Oi! Eu, Pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, eu estou aqui no Tower of Hell junto com o Jean Coffee! Oi, gente! Tudo bem? E hoje a gente vai ver aqui jogar somente as fases novas, gente, que tá cheio de fases novas aqui no Tower. Então a gente vai jogar aqui, ver se é difícil, se é fácil. Então já deixa o seu like fantástico e bora lá! E, gente, bora lá! Tem duas fases aqui, então eu vou mostrar pra vocês. Gente, essas fases novas são, tipo, algumas até que é fácil, mas tem umas que é muito. Mas é muito difícil. E agora elas têm, tipo, esse negocinho que é uma esteira, gente. Ai, gente, isso é péssimo. Eu achei muito legal. Essa aqui, pelo menos essa primeira aqui, é a mais fácil que tem de esteira. Porque as outras... A verdinha ali também até que é fácil, gente. Essa verde também é da nova. E, meu Deus, cuidado! Que legal! Essa é muito massa, tipo, você vai pulando. Mas tem que ter muito cuidado aqui nessa segunda parte, gente, que se tiver, tipo, alguma coisa aqui da próxima fase, você pode morrer. Enfim, gente, bora lá procurar mais fases novas. Gente, aqui a próxima fase é essa verde e ela é um... Olha, o nível que eu daria pra ela é médio e você? Ah, eu não sei. Eu nunca passei. Ah, não, já é médio. Já passou, sim. Não vem mentir. Aquelas. Gente, o segredo dessa é, tipo, você ir pulando, olhando pra, tipo, meio que de lado, assim, ó, virado pra lá. Ah, com a câmera pra lá. Ah, verdade. Não, mas eu sou... Como fala? Eu sou... Você é o quê? Ah, esqueci o que eu ia falar. E, gente, essa aqui você bota a câmera por cima, daí você volta pro cantinho, pula, volta pro cantinho, pula e pula. Gente, eu tô dando dica aqui pra vocês passar, né? Porque é a vida. Ah, essa parte aqui é a pior. Essa aqui vocês não pulam, gente. Vocês vão caminhondidas e depois vocês pulam. Porque se vocês pularem antes, aí vocês caem. Aí vocês caem, entendeu? Ó, essa aqui de novo, gente. Olha com a câmera pra parede e pula. Olha com a câmera pra parede e pula, pula, pula. Pronto! Achamos. Não tem mais aqui, não, gente. Então bora lá procurar mais. E, pessoal, achamos aqui a próxima. Ai, sim. Gente, eu nunca passei essa, porque ainda não descobri o segredo. E a próxima também seria uma nova, né? Eu tô quase falando rara, mas é nova. Enfim. Mas quem sabe você passa, vai. Vai você na frente, pro povo ver. Arrasou, hein? Eu só consegui dar o primeiro pulo, pelo menos. Tudo bom, Natasha? Pessoal, chegamos aqui na fase nova. Nossa, tipo, chegamos, né? Chegamos, sim. E, gente, essa fase até que eu sei passar, mas eu não vou falar muito, porque senão, né, vocês sabem como é que é. Ai, eu sou péssimo nela. Gente, basicamente assim, enquanto esse negócio estiver indo, você vai correndo e pula naquele negocinho ali, porque daí vai. Mas tem que ser, tipo, muito rápido. E é muita pressão! Eu já caí, já. Ai, gente, é muita pressão, sério. Tipo, mas é muita pressão! Quando que eu vou passar? Ou você tá quase? Eu tô passando. É que, tipo, gente, é muito rápido. Tem um tempinho certinho, sabe? Se você demorar demais, o negócio vai te matar. Ah, peguei a ideia. Pegou a ideia? Aquelas... Gente, vou passar mais um aqui pra eu pular. Tá. Foi quase morri. Nossa, passei! Passei! Gente, passei! Calma, deixa eu terminar a fase completa, né? Senão não vale. Aê, gente, passamos. Essa aqui até que é fácil de passar. Essa nova aqui. Quer dizer, é só você aprender, né? É o jeitinho e daí você vai, gente. Então, bora lá pra próxima. E, gente, chegamos aqui. E essa fase é nova também. Ela é mais fácil que algumas. Enfim, bora lá. O caô já passou. O caô que tá de vaca. Gente, eu caí aí. Nossa, arrasou, hein? Passou super. Ó, gente, essa é só pular, pular, pular. Andou, pulou, pulou, andou. Pronto, gente. Não tem. Essa aqui é bem fácil. Ah, a próxima é nova também. É aquela dos quadrados pod. Ai, gente, essa aqui é muito difícil que eu vou nem falar pra vocês. Ó, tipo, basicamente você tem que pular nesse. E quando esse for sumir, você já tem que pular pro outro. Enquanto o outro nem tiver aparecido, você já tem que dar no outro, gente. Tipo isso. Eu mostrei que eu fiquei esperando. Gente, eu quase tive um infarto aqui pra eu explicar essa fase, mas acho que deu pra entender, né? E essa fase é muito difícil. Tipo, sei lá. Primeira vez que a gente tentou aqui não foi nada fácil. Nossa, por favor. Na taxinha. Na taxinha. Se eu passar, vocês deixam o like. Like, like. Fantástico. Ai, gente. Ai, não acredito que eu passei. Ó. E eu mosquei, fiquei vendo na taxinha, fiquei aqui. Gente, é a segunda vez na vida que eu passo essa fase. Ai, tem mais uma ali. Olha que sorte. Mentira. Enquanto eu tô na segunda ainda. Nossa, gente, tem muita certeza. Porque tava meio difícil de achar a fase nova aqui, né? E agora apareceu o 13. Então eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, eu vou dar uma dificuldade de médio. Porque, né, não é tão fácil. É aquela meio bordô, sabe? Que, tipo, tem uns lasers que você tem que pular e ela tem coisinha. Aham, eu sei. Eu aqui, aham, eu sei. Gente, é a primeira vez que vocês estão me vendo passar desespero, né? Porque ultimamente tava meio que fácil jogar Thor. Agora não está mais. Aqui. Enquanto isso, o Jankoff está na fase laranja, moscando. Ai, 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 gente. Cai. Gente, tá difícil pra mim. Passei, gente. Nossa, pró-zuna. Quase tive infarto, mas passei. E, gente, aquela última ali, ela não é nova, mas ela voltou, né? Que ela era antiga e ia estirar e agora voltou. Enfim, gente, vamos caçar aqui mais fase nova. E, pessoal, estamos aqui em mais uma fase nova. E, gente, se eu falei rara em algum momento nesse vídeo, me desculpa, porque eu não sei por que eu tô com rara na cabeça. É, é que confunde. É, enfim, gente. O caô dançando lá. Eu nunca passei essa, então, bora. Ih! Não parece ser difícil. Até chegar nessas partes aqui, ó, que tem uns negocinho que brilha. Que mata. O caô caiu. Tudo bom. Vamos lá, gente. E agora eu quero ver passar aqui, gente. Quero ver. Mas quero ver mesmo. Como é que é? Vai ver esse bagulhinho aqui e a gente tem que pular os negócios aí. Ah, eu só perdi isso. Morreu. Se eu passar... Nossa, gente, é muito difícil essa. Mas, enfim, gente. Não, não tem como, não. Você caiu? Caiu. Morreu. Enfim, gente, não sei passar essa, então, bora pra próxima. Pessoal, estamos aqui em mais uma fase nova. Mas, gente, eu sei que você consegue, gente. Eu tô até uma meia hora esperando eu passar a primeira. Quer ver que não... Esquece. Esquece, gente. Cancela. Cancela, Jankov. Enfim, essa aqui é a nova fase, gente. Que ela é tipo aquela roxa antiga que, tipo, desaparecia. Só que mais difícil. Porém, não tanto. Sei lá. Achei de boa. Enfim, gente, é só isso. A fase nova. Tudo que eu não tô achando de boa. Tudo é de boa, quer dizer. Não, nada a ver. Tem umas que eu acho difícil. Enfim, quanto isso, Jankov não saiu do chão. Não saiu do chão. Ai, gente. Não precisa ter uma noção de como tá hoje, meu Deus. Enfim, bora lá pra próxima. Gente, eu não sei se essa fase é nova, mas eu juro que eu nunca vi ela. Então eu vou considerar que é nova. Nossa, que legal. A gente gira na bolinha. Parece aqui salgadinho, sabe? Ai, caí. Pera. Dessa vez eu passei, a Natatia não. Parece que o mundo girou. O mundo girou? O mundo virou, não é mesmo? O jogo virou. A gente tem que seguir as bolinhas. Eu pensei que tinha que só ficar parado, já ia dar certo. Eu não gosto dessa segunda aqui. É nova? Não, né? Enfim, gente. Essa era a fase nova. Que é essa amarelinha que é só você subir na bolinha e acompanhar a bolinha e pronto, gente. Vamos para a próxima. Gente, estamos aqui em mais uma. E essa fase eu juro que eu nunca joguei. Eu nunca tentei passar, gente. Então vai ser a minha primeira vez aqui. Então bora lá. Gente, eu também nunca vi, não. Como é que joga isso aqui? Ai, tem que seguir os bagulhinhos? Ai! Gente, isso aqui não vai ser fácil. Meu Deus. Eu estou me sentindo um espião, sabe? Nos lasers. Estou me sentindo bem nobe, sabe? Bem nobe, é? Gente, tá. Ela é a mais proda aqui. Não, mas com as novas fases eu sou nobe. Quase, quase que eu cheguei. Nossa, o caô chegou lá no final. Tem que esperar. Gente, peraí que eu vou tentar passar mais umas aqui. Eu quero chegar na metade. Gente, não tem como, não. É que tem que aprender onde é que estão os lasers dessa fase. Gente, é assim. Para toda fase que você quer aprender a passar, você tem que aprender onde é que está o lugar das coisas, né? É. Tipo, daí você já trilha seus caminhos. Nossa. Ai, dava para eu ir. Nossa, que tipo... Que poético. É. Tá aqui, aqui. Ui, ui. Nossa, que lindo. Fui pular e baixar a cabeça. Tudo bom, Natasha? Eu tava lá no final. Gente, eu vou tentar mais uma vez. Se eu cair, eu desisto. Aquelas, né? Daí Natasha para o vídeo e continua. Tudo bom. Se eu conseguir, vocês têm que deixar o like. Eu passei. Mentira. Ó, pra zona. Gente do céu. Meu Deus. Primeira vez que eu passei essa fase. Meu Deus. Tô emocionada, gente. Deixe muito like e compartilha. Gente, chegamos aqui na próxima. E vamos lá, gente. Hoje eu tô muito doida de estadinho. Meu Deus. Essa aqui é nova, né? Essa é fácil, gente. É sério. Tá. Ai. Ih. Passei. Ah, não acredito. Não, eu queria ter visto, gente. O que ele fez? Não, agora a gente vai esperar você passar. Não, não tem dessa, não. Vai, Jacó. Ah, apalhaçada. Vai, vai. Ah, não, ah, não. Ó, apalhaçada. Cancelado. Cancelado, gente. Cancelado. Nossa, essa aqui é nova. Eu jurei que ela é aquela de sempre. Essa é a segunda. Passei. Estava me olhando. Ué. Olha, essa é nova. Vem. Tá, vai. Vai, vai. Vai ser difícil. Eu vou no shift. Tem que mudar. Nossa, gente. Nossa, é muito isso. A verdade eu não fiz nada. Não. Show. Meu Deus, estou por louco. Não, calma. Eu tentei, eu me esforcei. Eu me esforcei. Nossa, e eu que nem fiz nada também. Não posso falar, né? Calma, eu vou tentar de novo, gente. Não parece ser tão complicado. Tá. Aqui. Ui. Aqui, beleza. Tudo bom. Gente do céu, calma. Eu vou tentar mais uma vez. Aqui. Ai, ai, ai. Ai. É difícil, não dá não, cara. É sério. Eu cheguei até subir ali, mas tipo... Nossa, tem mais vezes pra fazer isso. Pera. Não, gente. Não vai dar. Não, não consigo. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like quando acham que se inscreve aqui no canal. E no canal do Xenocop, que vai estar aí na descrição. Comenta aí qual fase dessas vocês mais gostaram aí. E qual que vocês têm mais dificuldade. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.